Há muito tempo vem-se falado de um Rainbow Six Siege 2 ter que ser lançado, e após o lançamento do Overwatch 2 esse pedido ganhou muita força. Afinal, o novo jogo permite com que você reformule toda a base dele e o torne mais moderno. O Siege, sendo um game de 2015, ele tem sérios problemas de um jogo de 2015. No passado, a Valve já lançou um CS 2.0 pra resolver alguns problemas, e agora a Blizzard mostrando que de fato funciona essa metodologia. Mas será que esse é o caminho que a Ubisoft pretende seguir a partir de agora? Será que afinal o Siege precisa de um irmão mais moderno? No vídeo de hoje a gente vai conversar a fundo sobre isso, mas antes deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal, pode crer? Partiu pro vídeo. Desde os primórdios do Siege já vem-se falado que o jogo tá morrendo e que não tinha futuro e pipipi, popopo, e a Ubisoft conseguiu calar todo mundo quando em 2020 o jogo chegou a ser considerado o tier 1 dos esportes, o que é um mérito absurdo com um jogo de 5 aninhos só na época. Mas depois disso todo mundo já sabe a história, né? Veio uma pandemia que desorganizou todo o mundo e obviamente afetou o desenvolvimento do jogo, e chegou nessa calamidade que tá hoje. Não que o Siege esteja injogável e, oh meu Deus, é o fim do mundo, mas tem coisa grave acontecendo sim. O maior exemplo disso é o novo problema de desincronização do Operador, onde alguns de vocês já devem ter presenciado seu aliado parado no mapa, enquanto ele já está se movimentando e fazendo mil e uma outras coisas. Pra ficar mais claro, vamos lá. O jogador se move naturalmente pelo mapa, ele consegue atirar e tudo mais, mas os tiros dele não são contabilizados e ele fica invisível pros demais jogadores. Isso porque na visão dele ele tá se movimentando normalmente, mas na verdade por conta de um erro de sincronização com o servidor, o personagem dele parou em um determinado ponto do mapa e ele não se mexe mais. Então é basicamente o bug da alma saindo do corpo pra resumir, tá ligado? Esse é um bug que foi considerado como emergencial pela Ubisoft e deve ser corrigido ainda no começo dessa semana de acordo com uma nota que eles liberaram. Eles ainda explicaram que eles tentaram solucionar de uma forma rápida esse problema, mas causou um novo tipo de crash, que é quando o seu jogo simplesmente fecha. E vale ressaltar que a gente não precisa de mais um tipo de crash, sendo que já tem o bug do congelamento que trava o seu jogo e simplesmente fecha ele sem aviso prévio. Esse que inclusive já é um bug que tá acontecendo desde o final de agosto e até agora sem solução. Tá sob investigação e tudo mais, mas tamo quase em novembro e ainda nada, né? E ser bem sincero que isso preocupa um pouco, porque de um tempo pra cá muitos bugs estão aparecendo. Não que seja novidade, né, já que a Ubisoft sempre teve fama de ter jogos bugados e tudo mais, só que bugs do operador reforçando o meio do nada, defensor do lado de fora do mapa sem ser espotado pro ataque, telas de menu bugadas, áudio problemático nos consoles e no PC, e isso é só a ponta do iceberg, tem os problemas maiores, como adaptadores de mouse e teclado no console, os cheaters do PC, problemas de servidor, coisas universais que os jogos competitivos sofrem infelizmente. E é até engraçado porque muitos de nós acreditávamos que o problema pro Seed sofrer tanto com essa falta de otimização era o seu motor gráfico, que é um motor gráfico super antigo e nada compacto com as novas tecnologias. Até por isso que os devs sofreram tanto pra inserir um crossplay no Seed. Se comparado com o Extraction, que é o irmão mais novo da franquia, ele já veio com crossplay, crossprogression e crosssave desde o lançamento porque ele foi criado já com isso em 2022. E o Seed sendo um game de 7 anos de lançamento pelo menos, ele sofre pra receber algumas coisas mais novas, mas de acordo com um dev antigo do Seed, que acabou deixando a equipe de desenvolvimento há algum tempo, ele fez alguns tweets explicando que o problema não é a engine, o motor gráfico, mas sim o código fonte do Seed que é muito ruim. Então imagina um jogo onde existem mais de 60 gadgets especiais, 60 operadores, 20 mapas, 100 armas com diferentes calibres, 30 gadgets secundários. É complicado você corrigir um bug sem mexer em algo que tá quieto, e por isso que quando lança uma atualização de correção de bugs, surgem novos bugs juntos, justamente por conta do código fonte problemático que foi desenvolvido pro jogo. Bom, isso de falta de otimização não é novidade, a Ubisoft acredito que seja a primeira vez que eles estejam experienciando um produto competitivo como o Seed, completamente diferente de uma Riot da vida que tem mais de 20 anos de experiência com jogos competitivos, e sabe a importância de um servidor dedicado e de um bom anti-cheat, e já criou o Valorant 2020 justamente com essas tecnologias, que um produto competitivo precisa. Pois bem, recentemente aconteceu o lançamento do Overwatch 2, como todo mundo sabe, e cara, deu super certo. Geral tá curtindo o game, que agora é gratuito e não mais pago, tem novos agentes, mapas e conteúdos frescos pra comunidade. Tá com uma tecnologia mais moderna e tudo o que os fãs esperavam da franquia, e com todo esse hype em cima da Blizzard, muito bem se comentado que com tudo isso de problema do Seed, será que não solucionaria muitos problemas se a Ubisoft lançasse um Rainbow Six Siege 2? Como dito mais cedo, não seria uma vergonha você fazer isso. Muitas empresas já optaram por fazer isso no passado, e é mais bonito você assumir, ó. A gente não vê mais futuro no desenvolvimento desse projeto, e a gente precisa atualizar ele, tá ligado? Entretanto, não parece ser essa a ideia que a Ubisoft quer seguir. Em todas as ocasiões possíveis, os devs já descartaram a possibilidade de um Seed 2. Eles batem na tecla que eles querem fazer o Seed se manter por 10, 15 anos pelo menos, mostrando que eles querem algo duradouro. Porém, depois da última atualização e de tantos problemas estarem acontecendo, eu acho que isso não é a melhor decisão. A Ubisoft, inclusive, ela tem essa mania chata de sempre achar estar certa, e isso é um problema. No passado, a comunidade pediu mudanças no Tashanka e receberam como resposta, não podemos acabar com o meme da Comunidade, ele é o Lord Tashanka. E depois de 3 anos, retrabalharam o homem. Outro exemplo foi toda a comunidade pedindo mata-mata em equipe em 2018, e os devs negando, justificando que ia dividir o matchmaking e isso não seria benéfico pra saúde do jogo. E 3 anos depois, toma o TDM na cara de vocês. Tá entendendo? Essa mania de o nosso planejamento é melhor é muito chato, até porque quem joga 7, 8 horas por dia somos nós, jogadores casuais, e até os jogadores profissionais que jogam até mais que isso, né? Enfim. Recentemente, eles vêm mudando um pouco isso de não ouvir tanto a comunidade, mas quando se fala de SID 2, eles não podem fazer vista grossa pra isso. O Macy Jay, que é um dos criadores de conteúdo mais antigos do SID, e até recebeu prêmios pela Ubisoft no último Invitational, ele comentou que com esse hype do Overwatch seria legal cogitar fazer um SID 2, trazendo um robusto anti-cheat e um sistema de som todo novo. Ele ainda comentou algo que eu concordo muito, O SID é único no que ele faz e a Ubisoft tem simplesmente uma mina de ouro nas mãos. Você tá assistindo esse vídeo hoje em 2022 é a prova de que o jogo ainda vive, e isso porque não tem um concorrente que faça o que ele faz. Vale claro destacar que solucionar bugs não é algo simples. Dificilmente o SID vai ter uma correção de bugs tão rápida e eficaz quanto o Valorant. O SID é um jogo que tá presente em diversos consoles, Amazon Luna e PC, então principalmente quando aparece um problema pro console, você precisa detectar o problema, corrigi-lo, e ainda esperar a aprovação da Sony e Microsoft que pode levar até dois dias. Então a gente tá falando de um cenário onde leva no mínimo uma semana pra algo ser feito quando aparece um problema, diferente do PC com o Valorant. Só que ainda assim, esse trabalho de detecção e prevenção de bugs novos precisa ser melhor. E isso mais uma vez vem sendo falado desde os primórdios do jogo. E cara, se a gente parar pra analisar, tem muita coisa boa que um SID 2 traria. A gente tá falando do mundo onde a Ubisoft pudesse criar um anti-cheat mais rigoroso, e até uma divisão de correção de bugs mais ativa no desenvolvimento do jogo. Fazendo isso, você conseguiria, por exemplo, transformar o SID em um game gratuito. Imagina eles anunciando, se você comprou o primeiro Rainbow Six Siege, basta agora baixar e testar o novo SID 2 de graça. Ou se você nunca testou o game, experimente ele gratuitamente agora. Que caia entre nós, né? O SID é o game mais anti-consumidor que tem. É um jogo pago, diferente de todos os concorrentes. É um jogo com uma curva de aprendizado enorme e com uma comunidade que não vai te ajudar. Inclusive, vai até te desmotivar a continuar jogando cada vez mais. Então, lançar ele como um jogo gratuito seria uma decisão tão linda e tão acertada, e que a Ubisoft talvez nunca consiga fazer com esse Rainbow Six Siege que a gente tem hoje. Só que vamos ser sinceros, existe um mundo onde a Ubisoft cria um SID 2? Sendo bem sincero, eu acredito que não. Hoje a franquia Rainbow Six e Assassin's Creed são os ativos mais rentáveis da Ubisoft. O SID é tão rentável que ele foi citado no último relatório de ano fiscal para os investidores da Ubisoft como tendo um desempenho melhor do que o esperado no começo do ano. Mesmo com todos os problemas e polêmicas que ele se envolveu, ele foi melhor do que o esperado em que sentido, Ubisoft? Financeiramente, rapaziada, óbvio. Hoje o SID lucra milhões e milhões todos os anos com venda de skins de time, skins da Pro League, pacotes elite, skins em colaborações com outras marcas famosas, passes de batalhas e principalmente com a venda do jogo. Essa prática de monetização extrema é até tosca às vezes. Enquanto em outros jogos você recebe o valor completo do passe de batalha de volta ao completá-lo, no SID você recebe metade do valor justamente para te forçar a comprar mais créditos R6 na Season Nova. Então no Apex o passe de batalha, por exemplo, ele custa mil moedas. Se você completar ele, você recebe as mil moedas de volta para garantir o passe da nova temporada. E essa é uma forma até de fazer a galera jogar mais e sentir que o esforço delas valem a pena. Enquanto no SID você paga ali seus 1.200 créditos R6 e recebe 600 de volta no final. Assim tendo que comprar mais 600 créditos na temporada que vem para ter o passe. Então são muitas pequenas decisões tomadas para o SID lucrar o máximo possível e isso afasta os jogadores porque no final do dia tudo envolve ter que comprar alguma coisa e o jogo continua sofrendo com problemas diferentes todos os dias. O fato de ter um bug que está congelando e fechando o jogo da galera há dois meses e isso não ter sido solucionado ainda é super preocupante. A prioridade está sendo total em manter o projeto vivo gerando a grana que os investidores esperam ao invés de tentar levantar ele com uma boa otimização e a qualidade de jogo decente que a galera merece. Afinal, se você parar para pensar no ponto de vista dos devs, sem skins não tem lucro. Sem lucro os investidores desistem do projeto e o jogo morre. Então o SID hoje está sendo mantido não pelo carinho da comunidade, não pelo competitivo e não pelo conteúdo em game, mas sim por pessoas que ainda gastam dinheiro nele. A Blizzard no passado viu que isso não daria certo a longo prazo, eles desistiram do Overwatch e prepararam uma versão mais completa e a versão 2.0 deu certo. Um jogo mais otimizado, gratuito e agradável. Agora a pergunta que fica é será que a Ubisoft vai demorar quanto tempo para perceber isso? De fato, essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa ter sim. Eu nunca achei em todos esses anos que um SID 2 fosse necessário, mas depois de ver a situação do game com essa última atualização, eu acho sim que já passou da hora. E não, eu não acho que o game vai morrer e os servidores serão desligados. Se até Battlefield 3 tem servidor hoje, o SID não será diferente. Mas baseado na quantidade de bugs, atrasos, tempo de matchmaking, todo esse feedback da comunidade, desculpa, a gente precisa de um SID 2.0 o quanto antes. Concorda com isso ou você acha besteira? O que está faltando para o SID se tornar tão bom quanto seus concorrentes? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião também, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal e também para eles entenderem a situação do jogo, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal GizGamer para vocês. Espero poder contar com você por aqui no próximo vídeo e até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!